Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live da nossa companhia, nossa grande holding Gig Oz. E nós vamos falar hoje, né? Antes eu vou me apresentar rapidamente, né? Meu nome é Jaqueline, hoje moro aqui na cidade de São José dos Campos, São Paulo, falando aqui diretamente do nosso lar e estamos hoje transmitindo essa live com muito coração para vocês, uma live que vai falar para vocês sobre empreendimento, sobre investimento. Eu conheço essa oportunidade de negócio, vai fazer daqui dois meses, três anos. Estou muito feliz, muito satisfeita com os grandes resultados, com sonhos já conquistados. E a minha trajetória, né? Há cerca de quase 20 anos atrás, eu comecei nessa indústria do network marketing e me apaixonei. E desde então, vou participando de... Essa é a minha terceira empresa, né? Que eu faço de maneira séria, consistente, através do Edilson Nardes, nosso grande líder, Edilson Nardes. Estou engasgando aqui, meu querido noivo, né? Conheci através dele há três anos atrás e começamos a desenvolver essa oportunidade gigantesca, né? No momento que nós vimos, ficamos encantados e cada vez mais felizes com o resultado dessa companhia. Agora eu vou estar aqui compartilhando a tela com vocês. Aqui, ok. Agora eu vou configurar para encontrar o celular. Cadê? A tela. Eu tenho que ver vocês para eu não me sentir. Ah, eu tenho que colocar em evidência. Só um minutinho para eu configurar aqui e colocar em evidência aqui. Não. Não, não, não. Eu tenho que colocar em evidência. Não. Eu tenho que colocar em evidência. Só mais um minutinho que eu estou ajustando aqui a tela para questões técnicas Prontinho, agora eu estou vendo vocês e vocês estão vendo a minha tela, ok? Dá ok que estão vendo a minha tela? Obrigada. Hoje eu estava agora há pouco olhando uma pesquisa da ABRH Associação Brasileira de Recursos Humanos onde estava falando a respeito da insatisfação das pessoas com o seu trabalho e nós vamos falar aqui hoje nosso sócio estratégico a nossa Global Intergold, nossa grande holding que nasceu na Europa como uma loja online para comercialização de barras de ouro físico de 1 a 100 gramas e hoje ela se tornou a maior, ela foi pioneira e se tornou a maior holding no ramo que ela atua no mundo inteiro e está cada vez mais se fortalecendo, se tornando cada vez mais robusta dominando mesmo o mercado no setor dela e o que tem a ver sobre a insatisfação? Olha só, essa pesquisa feita pela ISMA Brasil Internacional Stress Management Association 72% das pessoas estão insatisfeitas com as suas vidas profissionais e hoje nós vamos estar falando de uma oportunidade empresarial onde nós temos vários benefícios que eu acredito que grande parte aqui na sala vai gostar de, vai se identificar como sendo algo que querem para suas vidas profissionais e segundo essa pesquisa 89% dos casos tem a ver com a falta do reconhecimento e 78% com excesso de tarefas e 63% com problemas de relacionamento então guardem aí essa informação que no decorrer da apresentação vocês vão entender por que eu comecei introduzindo essa parte junto a vocês então a nossa Global Intergold, a Global Success Management é a parte da empresa, porque é um pool de mais de 30 empresas ao redor do mundo presente em todos os continentes e esse pool de mais de 30 empresas, a Global Success Management fica presente no Canadá, que é a parte que cuida de toda a holding ela administra toda a holding, a Global Success Management e o que que é Gigioz? é uma plataforma baseada em um modelo de negócios que contribui para o sucesso de gigantes como a Uber, Airbnb, Amazon, Netflix e essas gigantes que estão exemplificadas aqui na nossa tela o que que elas têm a ver com a nossa holding? a nossa holding, ela utiliza um modelo de negócios que mais faz sucesso hoje no mundo que não é mais uma tendência é uma realidade no mercado que são os negócios digitais e os negócios digitais quem está fora está ficando fadado ao fracasso porque principalmente agora com a pandemia as pessoas que muitas empresas fecharam que não se adaptaram ao mundo digital aos negócios digitais porque teve muita modificação no mercado e a nossa plataforma ela é uma plataforma 100% digital e ela utiliza esse modelo de negócios que por exemplo a Airbnb utiliza no setor dela que é o setor da hotelaria a Uber com os negócios do carro por exemplo que ela conecta o motorista ao passageiro e o passageiro tem toda a parte que é administrado pela Uber e o motorista ele tem a comodidade de a Uber administrar tudo para ele e o motorista que faz o grande investimento de ter o carro não é a Uber que tem o carro ela cuida da parte administrativa logística e tudo mais enquanto que o motorista é que faz essa parte de investir de atender o cliente enfim e o nosso negócio tem o que a ver com isso? ele tem a ver que conecta os compradores os clientes as pessoas que querem fazer negócios contribui com a junção disso ela conecta os compradores com os principais fornecedores de ouro e de serviços financeiros do mundo ela faz essa conexão assim como a Uber faz motorista e passageiro a trajetória 12 anos de experiência é o que a nossa holding tem não é uma empresa que começou ontem que está testando que enfim ela tem 12 anos de experiência não é só 12 anos de vida é 12 anos de experiência que ela tem fazendo esse negócio crescendo expandindo e mais expandindo tanto ela tanto expande que ela tem mais de 3 milhões de clientes e ela tem presença em mais de 150 países e ela continua operando nesses 150 países ela respeita a legislação de todos e ela continua operando nesses mais de 150 países e ela administra muito mais do que um bilhão de euros em ativos ela administra e aqui nós temos à frente os nossos diretivos o Dimitri Esquionov o presidente da companhia e o Jorge Fuzes são duas figuras importantíssimas que administram e que passa a parte a parte comercial que eles nos fazem o Dimitri Esquionov ele sempre está fazendo lives internacionais no mundo inteiro e passando para nós informações de uma maneira muito didática sobre a atualização no mercado financeiro sobre as mudanças sobre as inovações que são feitas pela holding e por que ouro? ali está em primeiro lugar ali proteção à inflação nós temos aí a economia mundial o que está acontecendo pandemia guerra as questões da inflação nos Estados Unidos enfim tudo o que acontece quem tem ouro tem o seu patrimônio protegido quanto mais ouro o país tiver mais ele está protegido respaldado o ouro é um valor eterno sem interferências políticas riquezas real riqueza real instrumento financeiro em todos os países ouro é ouro no presente no passado no futuro antes quando falávamos em ouro falávamos de ouro de joias hoje qualquer dispositivo que você tiver seu celular computador tem ouro ali e além disso tem também na medicina enfim o ouro é cada vez mais usado e cada vez mais escasso então ele tem alta liquidez aposentadoria sem preocupações e quando nós falamos em ouro estamos falando de ouro de investimento aqui temos lingotes de 1 a 100 gramas porque a nossa holding ela é pioneira e a maior do mundo na compra e venda de ouro de investimento no varejo antes quando falava em ouro há muito tempo atrás pensávamos em grandes quantidades só poderia comprar em grandes quantidades e também hoje é muito difícil você conseguir facilmente comprar de uma maneira legalizada ouro físico físico mesmo igual vocês estão vendo aqui o lingote hoje você tem acesso a comprar papéis aqui você tem a oportunidade de comprar os seus lingotes e proteger o seu patrimônio você que já tem o seu patrimônio proteger o seu patrimônio e esses lingotes são certificados pela LBMA e pela DMCC são as maiores certificadoras do mundo que garantem a procedência do ouro e garantem também a pureza 999,9% de pureza do seu ouro e você pode ter o seu patrimônio de ouro físico também vocês pessoas comuns nós pessoas comuns podemos também ter o nosso patrimônio protegido com ouro de investimento através dessa plataforma e nós temos também todo o nosso ecossistema financeiro porque o produto principal a base da nossa hold é o ouro de investimento o ouro bancarizado mas nós temos também investimentos para todos os perfis de clientes e também para você construir o seu patrimônio porque quando nós falamos de ouro nós estamos falando de proteção do seu patrimônio e através desses outros ativos vocês podem construir o seu patrimônio assim como eu e várias pessoas aqui na sala estão construindo também os seus patrimônios através desses ativos financeiros a GicoCoin que é a nossa moeda nossa criptomoeda ECNs que são títulos conversíveis em ações NFT que são os tokens não fugíveis vamos falar agora cada um deles um pouquinho falando sobre oportunidades empresariais que aqui é o ponto da parte que eu introduzi agora há pouco oportunidades empresariais você tem oportunidade primeiramente como cliente comprador onde você tem oportunidade de investir o seu dinheiro de colocar o seu dinheiro para trabalhar por você porque nós temos a cultura ainda em grande parte de nós nós pensamos em que correr atrás do dinheiro trabalhar para fazer dinheiro e aqui através dessa grande oportunidade através de educação financeira você tem a oportunidade além de ter a ferramenta o conhecimento você tem também a oportunidade através dessas ferramentas que são todos esses ativos financeiros de colocar o seu dinheiro para trabalhar por você para você e também temos o sócio comercial que é a oportunidade de empreender começando aqui falando sobre o programa fractal o nosso grande programa fractal que é a oportunidade de investir em títulos em que em inglês são ECNs administrado pela global success management lançou a emissão desses títulos que tem como estratégia sair em IPO sair ao mercado na bolsa de valores através de uma IPO em dezembro de 2025 e aqui eu gosto de fazer um paralelo seguinte que as pessoas estão começando o brasileiro está começando a abrir a sua mente para investir no ano de 2020 2021 tiveram mais de 2 milhões de pessoas investindo na B3 que é a bolsa de valores aqui no Brasil então as pessoas mesmo na pandemia começaram a entender que na crise você tira o S ou então você pega o S e coloca um risquinho nele que é o que vira um cifrão que vira CRI na crise as pessoas fizeram o que elas foram empreender elas foram fazer algum tipo de negócio para gerar renda elas foram se reinventar então através do do investimento das ações as pessoas foram investir na B3 aqui porque que eu estou falando da B3 nesse momento porque aqui é investimento em títulos que vai para o mercado de ações vai se tornar ações e hoje vocês têm a oportunidade de se tornar um coproprietário de uma empresa que administra mais de um bilhão de euros em ativo e aqui eu gosto de fazer um paralelo com a Amazon que ela começou com uma e-commerce também na venda de livros e hoje ela é uma das maiores holdings que existe no mundo também com vendas online não só de livros mas de muitos produtos eu já direto compro na Amazon acredito que vocês também já compraram e por que que eu estou falando tanto dela porque ela começou com e-commerce de venda de livro e quando ela começou a se preparar para IPO também a cada mil dólares que você investisse há 20 anos atrás aproximadamente hoje vocês teriam de capital dois milhões milhões de dólares então hoje vocês estão tendo oportunidade nós estamos tendo a oportunidade eu já sou várias pessoas aqui na sala são co-proprietários de uma empresa que tem aí mais de um bilhão de euros em ativos que administra e no Canadá a emissão de ECNs é controlada por órgãos do governo é feita uma devassa fiscal toda fiscalização é feita pelos órgãos do governo para autorizar a emissão dos títulos os ECNs tem um código ISIM de identificação até no YouTube nós temos um líder que ele fala sobre esse código ISIM ele explica o que é o René Soares então esse ISIM ele garante o que? ele tem a garantia da certificação a autorização a única autarquia aqui no Brasil que tem esse ISIM é a B3 então dá autorização para as empresas emitirem os certificados e além disso tem a ANNA que autoriza o ISIM que é outro órgão que nós temos também a autorização dos dois tanto do ISIM o código ISIM quanto a ANNA também e você pode solicitar você pode solicitar ou digital ou então no seu endereço você pode solicitar aqui o seu certificado que tem a comprovação de que você tem os seus títulos é um documento mais ou menos como o documento da da sua casa comprova que são seus os títulos a sua participação na empresa como investidor e os benefícios de adquirir títulos da Global Success Management 18% ao ano em mais títulos ou seja se você tem 100 títulos no final de um ano você vai ter mais 18 você vai ter 118 títulos revalorização né há quatro anos e meio atrás começou com 10 euros hoje está muito mais do que isso teve uma valorização falando em porcentagem aí mais de 2.400% que nós temos aí de revalorização da primeira etapa né que foram duas primeiro round e há um ano atrás foi lançado o segundo round a segunda emissão de títulos que em um ano está aí mais de 800% de revalorização então é um crescimento muito grande e você tem a participação na holding né o direito a voto você sendo investidor aí da moeda GRDAL você tem aí a participação com direito a voto pergunta para as pessoas que te convidou como que é isso escalar o investimento a três ativos isso é uma oportunidade única aproveitem essa oportunidade de escalar o investimento a três ativos o que que é isso você pode adquirir ECNs adquirindo ECNs você tem aí uma grande oportunidade de ter um presente de uma NFT colocando essa NFT em farm você vai ter aí o cultivo e ter criptomoedas que você vai ter aí como cultivo você vai ter também você vai gerar essas criptos e agora hoje acabou de lançar uma grande oportunidade para os sócios comerciais onde você tem a oportunidade de também com um código aí especial que a empresa lançou você tem a oportunidade de ter em dobro ECN também por um tempo um tempo determinado então aproveite pergunta para as pessoas que te convidou como que é isso e sócio comercial você tem a oportunidade também de ganhar moedas olha na plataforma se atualiza lá Balticode e veja o que é isso é uma oportunidade extraordinária e agora falando sobre o próximo ativo NFT metarístico uma nova classe de ativos nós temos benefícios que são extraordinários porque NFT no ano passado ela foi a palavra mais buscada no dicionário Collins no dicionário inglês foi a palavra mais buscada e não foi só uma palavra buscada ela foi também um ativo muito buscado para investir foi um ativo financeiro que movimentou no mundo dos negócios no mundo financeiro mais de 20 bilhões de dólares então esse ativo está movimentando muito dinheiro e fora que tem um outro detalhe quem já deve ter ouvido aqui falar do metaverso metaverso é uma é uma é uma porta que ela está se abrindo cada vez mais que não tem como ficar fora dele é mais ou menos para a gente fazer um paralelo é mais ou menos você pensar o mundo antes do celular do smartphone para ser mais precisa pensa o mundo antes do smartphone e o mundo hoje com smartphone então o metaverso vai existir o mundo antes do metaverso e o mundo pós metaverso e a NFT é uma chave de entrada para o metaverso então a nossa holding eu sempre falo que ela é futurista porque ela sempre enxerga muito além ela tem todo um planejamento toda uma sequência de acontecimentos ela se sempre se atualizando sempre estando muito além do que nós podemos imaginar no mundo dos negócios no mundo business então ela vem se preparando a tempo para todas essas etapas que nós estamos vivendo hoje e com isso nós temos aí a nossa NFT os benefícios que é uma edição limitada e ela tem a valorização ao diminuir a quantidade uma coisa chamada burning que é uma queima que é feita diariamente dessas dessas NFTs é uma coisa técnica que é feita estrategicamente o preço de lançamento foi 500 euros hoje nossa está muito mais do que 500 euros e o farming que é o que é você pegar essa NFT os passos que eu disse na tela anterior comprar o seu pacote de ECNs você ganha de presente uma NFT você coloca ela em farming que é um cultivo e esse cultivo vamos fazer um paralelo como fosse uma planta uma planta você cultiva e você vai gerar frutos aqui você vai cultivar sua NFT você vai gerar moedas criptomoedas e essas criptomoedas é nada mais nada menos do que a nossa GICO que é a moeda que é a ligação do mundo exterior com a nossa plataforma moeda principal de negociação que é o nosso protocolo Gold Convergence que é a nossa GICO Coin que faz essa ponte essa ligação do mundo exterior que vai querer comprar os nossos produtos que são todos embasados no ouro de investimento que é uma moeda criada dentro de um protocolo lançado por uma companhia de trajetória de 12 anos não é uma moeda que foi lançada sem propósito nenhum para testar por sem um fundamento e que ela foi lançada primeiro para depois e procurar cliente para comprar ela não nós somos uma holding com 3 milhões de uma comunidade de 3 milhões de pessoas então nós já temos uma comunidade nós temos uma companhia com 12 anos de trajetória o propósito dessa moeda é ligar é ser a moeda de de câmbio principal dentro da plataforma que vai estar ligando as pessoas que querem comprar os nossos produtos dos nossos serviços é tudo através dessa moeda então ela tem esse propósito essa usabilidade essa é a palavra chave no mundo da criptomoeda ela tem que ter usabilidade a nossa tem e além disso ela gera juros compostos que ela está em fase de staking então ela gera juros compostos de 1% ao dia e além disso tem o princípio de escassez também apenas 99% milhões de moedas que foram criadas apenas 99 milhões de moedas e algo muito importante no mundo desses ativos digitais da criptomoeda que é algo para ser destacado que é a privacidade ninguém vai saber quantas moedas você tem quando você fizer uma transação porque na blockchain as outras criptos a maioria tem como saber quanto que a pessoa tem de bitcoin quando você faz uma transação mas com a nossa plataforma com o nosso sistema você tem a privacidade de as pessoas não saberem qual é o seu patrimônio em moedas e aqui os pacotes os pacotes de ecne e gico coin a partir de 450 euros você pode já fazer o seu investimento Jaqueline quanto é 450 euros em torno de 2.300 reais 2.000 não mais de 2.300 reais depende do euro que está o dia hoje eu não olhei o euro ainda mas o euro dependendo do quanto ele tiver no dia é o valor que vai ser esse pacote que você está vendo aí na tela que começa a partir de 450 euros e vai até 39.900 euros isso é de acordo com cada perfil de investidor com a estratégia de cada pessoa agora eu quero pontuar aqui uma coisa importante 450 euros você fez o seu investimento aí você já vai ter a sua NFT certo e aí você vai colocar em farm você vai fazer mais um investimento e com isso você vai gerar já as suas moedas então é isso que você tem a oportunidade de agora de fazer de ter já os três produtos e se posicionar nessa grande oportunidade que está passando o mercado hoje o mercado financeiro se expandindo se inovando então se posicione que é o momento certo e agora nós já fechamos essa parte essa parte de investimentos que é uma parte para falar em tão pouco tempo é uma parte até bem complexa mas nós passamos aqui nós que fazemos a live a gente passa uma ideia para vocês buscarem mais informações de tomarem gosto por esse mercado porque novamente dizendo não é uma tendência é uma realidade já tem vários países já colocando como moeda as criptomoedas já aceitando bitcoin como pagamento enfim o mundo está mudando se atualize o tempo vai passar as coisas vão continuar mudando se atualize e agora falando sobre business sobre negócio sócio comercial quem aqui já pensou em um negócio que aonde você for o seu negócio está com você junto com você você ter liberdade de tempo ou seja lógico que tem que aprender a administrar o seu próprio tempo mas você ter liberdade para você determinar o seu tempo de trabalho e isso já resolve um problema das pessoas que estão insatisfeitas com a sua vida profissional porque ela já não vai estar sobrecarregada de tarefa porque ela vai determinar quais são as tarefas que ela vai fazer no dia as suas próprias metas ou seja os seus ganhos vão depender de você do seu empenho e desempenho o seu escritório estará sempre onde você estiver ou seja você tem você não tem limite de território você pode fazer em qualquer lugar do mundo a partir da sua casa do seu escritório da praia da montanha qualquer lugar que você tiver com o seu celular com o computador com a internet você pode fazer esse negócio e além disso eu até anotei algumas coisas que foram feitas pesquisas o que as pessoas mais querem ter em sua vida profissional eu extraí do livro GoPro onde é um profissional que há mais de 30 anos ele fez essa pesquisa nessa área e ele coletou essa essa estatística das pessoas por várias pesquisas de vários anos onde as pessoas querem o que profissionalmente algo que tenha valor crescimento pessoal ótimos serviços e produtos liberdade de tempo reconhecimento que é algo que é tá no topo ali dos problemas que as pessoas têm na hora de estar insatisfeita com a sua vida profissional uma das coisas que mais tem ali o percentual é a falta de reconhecimento renda ilimitada ou seja você constrói a sua renda e você não tem limite limite é você que coloca até onde você quer ir trabalhar com quem gosta ali já resolve o outro problema problemas com relacionamentos que as pessoas têm insatisfação 63% que as pessoas estão insatisfeitas é problema com relacionamento aqui você já resolve isso também porque aqui você trabalha com quem você gosta você seleciona as pessoas com quem você quer trabalhar abrangência cultural você pode fazer em vários vários estados eu mesma tenho pessoas em vários estados aqui do Brasil tem vários líderes que tem pessoas em vários países também porque a nossa plataforma está em vários países você pode fazer em vários países então abrangência cultural baixa o risco baixíssimo risco o risco todo na vida você tem risco você sai na rua você tem risco você está em casa você tem risco porque a gente está vivo é um risco então o risco baixíssimo baixo investimento inicial e resistir altos e baixos da economia e baixos impostos e aqui nós temos os programas de incentivo de marketing programa Goldset através de uma assinatura anual programa fractal com ECM e GicoCoin os títulos e as criptomoedas e o programa de liderança onde você tem a renda residual o programa Goldset é a primeira oportunidade que você tem para empreender para gerar bônus os seus primeiros bônus aqui a primeira meta que a empresa coloca para você fazer negócios para você começar a sua carreira aí você tem acompanhando a esse negócio business você tem um pacote de serviços você compra uma assinatura onde já tem esse pacote de serviços que são vários benefícios que você tem o preço especial na compra do ouro com 8% de desconto custódia em cofre sem custo preço fixo por 14 dias garantia de cumprimento e isso tudo em contrato certo canal de informação financeira sobre o mercado do ouro acesso a um sistema de treinamento avançado ou seja aqui eu quero focar nesse ponto porque você tem todo o know-how todo o passo a passo para você fazer uma grande carreira ser um profissional satisfeito e é o nosso programa BLC que é o Business Leader Community que é o nosso sistema de treinamento e para você gerar os seus primeiros bônus Gold 7 você primeiramente vai fazer a sua assinatura onde é 385 euros mais impostos de acordo com o euro varia aí de 2.300 2.500 reais e tudo lembrando que você tem algo nas suas mãos que você tem toda a parte logística administrativa operacional e você tem aqui a oportunidade de já recuperar esses 2.300 2.500 reais que varia de acordo com o euro no dia o euroturismo no dia você tem a oportunidade de já recuperar nos primeiros dias nas primeiras semanas mês isso varia de pessoa a pessoa do empenho e desempenho de cada um eu com 15 dias eu recuperei esse investimento que eu fiz e ainda tive lucro qual que é a meta é você trazer novas pessoas para fazer junto com você a parte comercial da holding indicando pessoas para fazer a expansão divulgando os produtos os serviços da holding e com isso ela te paga muito bem ela te paga a comissão para você fazer essa expansão esse trabalho de divulgar a marca divulgar os produtos dela e você trazendo essa equipe para trabalhar junto com você as seis primeiras pessoas que você traz para fazer esse trabalho sócios comerciais trabalhando junto com você você já recebe 750 unidades de recompensa que é em torno de 4.500 reais 5.000 dependendo do euro que tiver no dia e a partir daí de seis assinaturas ou seja a meta que você cumpriu aí primeiro de seis a partir daí a cada três você recebe mais 4.000 4.500 reais a cada três você recebe mais que é uma ferramenta fantástica que a empresa proporciona aí para nós ou seja você fechando uma tabela que a gente chama de cluster que é uma tabela de negócios com 12 pessoas você já tem aí líquido um bônus de cerca de 13 mil reais dependendo do euro do dia e aqui a projeção de ganhos no fractal aqui o fractal que é um bônus extraordinário que é um bônus para quem gosta de empreender para grandes ganhos astronômicos até engasguei aqui falando porque são bônus extraordinários a gente empolga muito de falar que aqui é onde o sócio comercial entendeu que ele tem a oportunidade também de ser um dos donos da empresa então ele investe e ele entende que ele indicando esse investimento indicando investidores ele vai ter bônus fazendo isso então aqui um exemplo de você fazer isso 1800 euros que você investiu foi o que eu fiz dá em torno de 9 10 mil reais dependendo do euro no dia e você mais quatro sócios diretos fizeram a mesma coisa e aqui eu abro novamente um parênteses para o seguinte aqui você tem 1505 de bônus só que aqui é muito mais com o momentum que a empresa está está ocasionando a movimentação na holding por quê? porque aqui além de você ter esses bônus você vai ter três NFTs três NFTs então é muito mais do que isso porque a NFT hoje está valendo muito e se cada um fizer o mesmo que você e fizer o mesmo que os sócios diretos você vai ter um bônus aí de mais de 10 mil euros que dá em torno de mais de 60 mil reais e esses bônus eles estão disponíveis no seu back office em 48 horas 50% em ECN ou seja aumenta sua participação de de dono da empresa porque 50% é pago em ECN então você aumenta os seus títulos e 50% em ouro que na plataforma você pode fazer a troca lá e monetizar e usar o dinheiro como você bem entender o programa de liderança a sua carreira de ouro aqui é onde você pode construir a sua carreira e ser realmente livre e ajudando outras pessoas o fantástico disso é que quanto mais pessoas você ensina você ajuda maior é a sua carreira de ouro é ajudando outras pessoas ensinando elas a fazer o mesmo e pra começar primeiro você vai lá e aceita quero ser líder você vai lá na plataforma e aceita quero ser líder você decide você toma essa decisão de construir a sua carreira e ali a meta de três sócios comerciais diretos porque lá na tela eu estava mostrando para vocês seis é a primeira meta que pode ser ou seis você pessoalmente ou três deles pode ser alguém da sua dos seus líderes que tenham indicado também e aí você vai acumular 50 unidades de liderança em toda a sua estrutura ou seja você com a sua equipe e o valor da compra é dividido pela matemática atorial aqui de 700 que é feito e aqui você tem o seu plano de carreira são degraus degraus você constrói passo a passo por isso que estão esses degraus aqui não é do dia para a noite não é dinheiro fácil é uma construção é uma trajetória é uma carreira sendo construída que vale muito a pena e como líder você ganhará sobre todas as compras feitas em sua organização ou seja não é só sobre aquelas pessoas que diretamente ali você recrutou você chamou você indicou não o que a sua equipe gerar você também tem bônus sem requalificação mensal ou seja você fez 50 unidades de liderança esse mês mês que vem você não é obrigado a fazer 50 unidades de liderança de novo se fizer ótimo que daí você está acumulando você não tem que gerar para manter você gera para acumular para o seu próximo nível e aqui as unidades de liderança você tem aqui o exemplo de bonificação alguns exemplos de bonificação o líder 1 um exemplo aqui de ganho de assinatura da assinatura para 385 euros você já tem aqui 11 euros de bônus dá em torno de 70 reais dependendo do euro você já tem esse bônus 10 assinaturas já são 700 reais em torno de 700 reais conforme tiver o euro então olha o bônus que você pode gerar sendo líder além dos outros bônus que a gente já conversou um bônus residual e aqui o líder 5 nós temos vários líderes no mundo no Brasil a gente fala líder 5 que aqui quem a gente conhece líder 5 que fala que aqui começa a coisa a ficar mais gostosa começa a ficar mais robusto mais encorpado o bônus porque aqui nós temos líderes no Brasil que ganharam um milhão no ano mais de um milhão no ano como líder 5 e o bônus ao invés de 11 na assinatura pro que 37 euros ao invés de 11 37 euros já aumenta e assim sucessivamente até o líder 15 e como sacar os seus ganhos transferência bancária você indica na plataforma qual é a conta que você quer que a holding deposita lá o seu bônus ouro físico ou seja você já pode se você já construiu o seu patrimônio você já está podendo ali proteger ele então ali você já pode investir no ouro físico ou você pode trocar pelos ativos do ecossistema financeiro ou nós temos o câmbio que nós fazemos entre nós também que a pessoa que te convidou pode explicar melhor reconhecimentos aqui a parte que o profissional fica satisfeito porque além de ganhar muito bem de ter o reconhecimento financeiro tem também o reconhecimento pelo nosso sistema de treinamento BLC onde a partir do executivo quando você tem lá os seus três primeiros sócios comerciais você já recebe um pin de reconhecimento e a partir do líder 5 você já recebe uma joia que é prata ouro e diamante então você já recebe um reconhecimento especial a partir daí e temos também os prêmios de reconhecimento da empresa nos eventos internacionais nós tivemos em Cancun esse ano nossa parece que foi ontem né Nilva então nós recebemos aqui o reconhecimento da empresa esse relógio de banhada ouro nós recebemos vários outros reconhecimentos a empresa gosta muito de dar relógio de presente tem um grande significado isso lingotes de ouro que recebemos né vários outros prêmios aqui o Grand Voyage o Cruzeiro Presidencial quem o líder que cumpre essa meta faz uma viagem fenomenal tudo 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 pago pela empresa nas costas do mar Mediterrâneo nas ilhas gregas e aqui mais premiações mais relógio joia um Macbook aqui de última geração dourado anéis pulseiras esse relógio aqui Rolex aproximadamente 30 mil reais viagem para Dubai duas pessoas Rolex aproximadamente 300 mil reais esse Rolex Mercedes né essa sedã super sedã essa SUV Mercedes um cartão no valor de 300 mil euros e aqui você tem todo esse reconhecimento por quê? porque você ajudou um número enorme de pessoas a conquistarem os sonhos delas e aqui como vencer implementar a metodologia BLC conferência online todos os dias nós temos essa conferência de segunda sexta 21 horas e no sábado nós temos às 16 horas a nossa live e depois nós temos o treinamento às 18 horas que é o nosso sistema BLC nos capacitando para sermos profissionais os novos profissionais cada vez mais bem posicionados no mercado de trabalho nesse mercado de DeFi de ativos digitais de ouro de investimento de crescimento pessoal porque aqui você tem o crescimento pessoal quanto mais você investe em você o seu conhecimento maior você vai crescendo gradualmente dentro da holding com seus resultados site de suporte da equipe reuniões de negócio em diferentes cidades eventos regionais nós tivemos em junho aqui em São Paulo foi extraordinário convenções internacionais que nós tivemos em Cancun e nós temos a grata satisfação que o próximo será aqui no Brasil trabalho em equipe nós temos o trabalho em equipe que é um fortalecendo o outro um ensinando contribuindo com o crescimento do outro e as nossas ferramentas extraordinárias que são fantásticas para nós aprimorarmos o nosso conhecimento nós temos aí o nosso canal no YouTube que diariamente tem conteúdo lá para você deliciar-se e se aprimorar podcast BLC University também você pode através do seu celular enfim ouvir os áudios e se capacitando cada vez mais nós tivemos esse lançamento dessa grande ferramenta que foi o nosso podcast então nós temos todos os recursos para que você tenha sucesso com esse negócio e a próxima nossa novidade a próxima convenção Brasil 2023 um evento programado para recebermos pessoas de vários e vários países um evento programado para mais de 5 mil pessoas aqui no nosso Brasil e por que Jiguiós 12 anos de experiência no mercado produto com popularidade histórica sistema rentável para o cliente e para a empresa ganhos rápidos e residuais sem autoconsumo sem qualificações mensais sistema educativo ou seja nós estamos em constante aprendizado metodologia com sucesso comprovado e ecossistema financeiro onde você tem tecnologia de ponta ouro defy ecn nft criptodal jaqueline o que significa essas palavras esteja junto conosco que você vai aprender todas elas o sucesso é uma decisão e é passo a passo ninguém começa médico ninguém começa professor ninguém nasce já sabendo ou seja é uma construção é uma decisão do que você vai aprender da profissão que você vai se especializar a diferença é o que nós temos vale a pena e eu agora dou boas vindas a vocês eu quero abrir o chat para ver se tem perguntas aí de convidados e se não tiver eu vou abrir o vídeo para finalizar nossa live do dia de hoje desejando sucesso a todos nos vemos na próxima live e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto